Olá! Na edição desta quinta-feira do TVA Esportes, você vai conferir Brasil e Porto Rico se enfrentam esta noite em Santa Cruz do Sul, vale-vaga, na Copa do Mundo de Basquete. Saltador Almir Júnior, da Sujipa, começa a temporada de competições na Europa com duas medalhas de ouro em Portugal. E ainda uma entrevista sobre as competições de tênis na Serra Gaúcha com Giovanni Serafim, diretor do Clube Recreio da Juventude de Caxias do Sul. Bom dia! Muito bem! Primeiro TVA Esportes pós-carnaval e a gente abre o programa com o Rio Open de Tênis. A competição não foi boa para os duplistas gaúchos Marcelo de Moliner e Rafael Matos, ambos eliminados logo na primeira rodada. Cabeças de chave número um do torneio de duplas, o porto-alegrense Rafael Matos e o seu habitual parceiro, o espanhol Davi Bega Hernandes, não confirmaram o favoritismo do duelo com adversários vindos do qualifying, o italiano Andrea Pellegrino e o sérvio Nicola Cassic. 2-7 a 1 foi o resultado, parciais de 7-6, 4-6 e 11-9 no chamado Super Tie Break, após quase duas horas de uma disputa muito equilibrada. Quem também não se deu bem no saibro do Jockey Club do Rio de Janeiro foi Marcelo de Moliner. O tenista caxiense e o seu companheiro, o paulista Felipe Meligeni, levaram a virada da dupla formada pelo bósnio Tomislav Brikic e o equatoriano Gonçalo Escobar. Outra vitória por 2-7 a 1, parciais de 1-6, 7-5 e 13-11 no Tie Break Especial. Vamos seguir falando de tênis, porque hoje aqui no TVA Esportes vamos conversar sobre atletas e torneios de tênis que movimentaram e movimentam aí esse primeiro trimestre de um clube da Serra Gaúcha, o Recreio da Juventude de Caxias do Sul. Por isso a gente recebe Giovanni Serafim, diretor de tênis do Recreio da Juventude. Bom dia, boa tarde Giovanni, obrigado pela gentileza de nos atender aqui no TVA Esportes. E se eu queria que tu destacasse primeiramente nesse começo da nossa conversa sobre esse giro que aconteceram aí com atletas do Recreio da Juventude em torneios pela América do Sul. Tudo bem? Tudo certo? Tudo bom, Marcelo. Exatamente, isso aí. Todo início de ano acontece a chamada Gira Cossate, que é uma sequência de eventos sul-americanos. Geralmente são seis eventos sul-americanos de Grupo 1, que vem percorrendo toda a América do Sul. Esse ano começou com o Equador, Colômbia, Peru. Agora eles estão em Assunção, no Paraguai. E depois vem para o Brasil, onde nós vamos sediar a Brasil Juniors Cup aqui em Caxias esse ano. E depois termina com o Banana Ball, que esse ano vai acontecer em Gaspar, em Santa Catarina. Muito bem. Bom, justamente nesses primeiros torneios, vamos dizer assim, tivemos bons resultados de atletas do Recreio da Juventude. Eu queria que tu falasse sobre esses resultados e dos atletas que estão se destacando aí nesse primeiro momento. Isso. Esse ano, através de um projeto que o clube conseguiu captar recursos para levar alguns atletas para fazer essa gira, a gente conseguiu disputar a partir da Colômbia, não participamos no Equador, mas levarmos três atletas, a Isabelle Andreola e a Pietra Rigoli, que são duas atletas formadas aqui no clube, e mais um atleta de Porto Alegre, que hoje representa o nosso clube, o Vicente Freda. Conseguimos levar eles para jogar na Colômbia, no Peru. Agora eles estão jogando em Assunção. E tivemos bons resultados, né? A Isabelle Andreola precisou jogar o qualificatório lá na Colômbia e passou pelo qualificatório e chegou até a final. Perdeu para uma atleta da Argentina na final, mas foi um ótimo resultado para ela. E depois, no Peru, tanto ela quanto a Pietra chegaram até a semifinal. Foi uma pena que elas se enfrentaram na semifinal, mas uma delas passou, a Isabelle acabou passando, e venceu o torneio no Peru, foi campeã lá. E agora, toda a equipe, esses três atletas junto com o treinador, estão em Assunção. E tanto a Isabelle como a Pietra, novamente elas estão na semifinal. Desculpa, elas estão nas quartas de final, jogam hoje lá. Devem entrar em quadra em mais ou menos uma meia hora. Muito bem. Bom, recentemente o Recreio da Juventude realizou uma peneira de atletas de tênis no clube, que é em busca de novos talentos. Esses atletas que estão nessa gira, eles vieram dessa peneira ou ainda não? Esses atletas já estavam no clube? E falar um pouquinho justamente dessa busca de novos talentos no tênis que o Recreio da Juventude realiza. Isso. O que aconteceu? Como nós captamos recursos através de um projeto, a gente abriu a possibilidade de que atletas que quisessem disputar esses eventos viessem representar o clube. A gente abriu uma peneira e além da peneira aqui no clube, a gente também foi atrás de alguns atletas que a gente já sabia que teriam potencial para disputar esse tipo de evento, porque para disputar esse tipo de evento tem que ter ranking, não é tão simples. E acabou que o Vicente Freda, um atleta ali de Porto Alegre, hoje representa o nosso clube e vai treinar aqui conosco. E acabou vindo através desse formato de projeto, trazendo atletas de fora. Muito bem, muito legal. Bom, agora sobre o torneio que é o Junior's Cup Brasil, que é um torneio que está sendo disputado no Recreio da Juventude, começou agora na terça-feira, dia 21. Queria que tu falasse justamente desse torneio que está sendo disputado no Recreio da Juventude, quantos atletas estão participando, esses atletas que estão fazendo essas giras voltam também para participar desse torneio. Queria que tu começasse falando um pouquinho sobre isso. Isso. A gente está sediando a Brasil Junior's Cup, é um dos torneios mais tradicionais, um dos maiores torneios da América Latina, talvez o maior, junto com o Banana Ball. Eu acredito que sejam os dois maiores torneios. O clube aqui já sediou o Banana Ball em 2017 e 2018. E esse ano a gente conseguiu trazer a Brasil Junior's Cup. Então, o que acontece? Ele é um evento que faz parte da gira. A chave principal começa segunda-feira da semana que vem, porque os atletas, os principais atletas da América do Sul, nesse momento estão em Assunção. Então, eles jogam lá em Assunção até sábado e viajam para cá para disputar a Brasil Junior's Cup na semana que vem. Mas o que acontece? Esse evento é um evento muito grande, então, ele apresenta algumas maneiras dos atletas se classificarem. Terça-feira começou o pré-qualificatório, que é um evento nacional que premia o campeão e o vice de cada categoria, com vagas na chave. Aí, sexta-feira termina esse evento e sábado começa o qualificatório sul-americano. Sábado e domingo, com os atletas que não são tão bem ranqueados na América do Sul, eles jogam esse qualificatório. e quatro por categoria passam para a chave principal, que aí começa com 32 atletas de cada categoria e o torneio vai de segunda a sábado. Então, esses nossos atletas que estão em Assunção agora, eles já entram diretamente na chave, então, eles chegam aqui no fim de semana, descansam um pouquinho e já começam a jogar segunda-feira e o clube, a partir de amanhã, já começa a receber os principais atletas da América do Sul para jogar o qualificatório e a chave principal. Bom, qual a expectativa de quantos atletas são esperados para o torneio nesse período que estará se movimentando aí no retorno da juventude? Qual a expectativa? Essa semana, o pré-qualificatório já contou com mais de 150 atletas, geralmente vem atletas do Brasil para disputar o pré-qualificatório, e a partir de amanhã, e durante todo o fim de semana e a semana que vem, a gente vai ter aqui mais de 200 atletas disputando a chave sul-americana, né? Então, vem atleta de toda a América do Sul e os principais atletas, os mais bem ranqueados do ranking sul-americano vão estar aqui no clube jogando. Maravilha. Pessoal, então, pode conferir justamente no Recreio da Juventude de Caxias do Sul, esse respirando tênis, como tem respirado muito aí. Eu quero agradecer muito ao Giovanni Serafim, diretor de tênis do Recreio da Juventude de Caxias do Sul. Muito obrigado, sucesso, boa sorte aí, bons eventos, um grande abraço. Valeu, muito obrigado, eu que agradeço. Valeu. Bom, e Santa Cruz do Sul recebe, a partir desta noite, dois jogos da Seleção Brasileira de Basquete pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Porto Rico é o primeiro adversário, no domingo tem Brasil e Estados Unidos. E a cidade está no clima das partidas decisivas. É o que a gente vai conferir na reportagem de Nelson Rebelato, da Unisc TV. Basta andar pelas ruas de Santa Cruz do Sul para perceber que há algo diferente. Alguns dos principais pontos da cidade, como a entrada do Parque da Oktoberfest, a Praça Getúlio Vargas, em frente à Catedral São João Batista e o Monumento do Imigrante, estão com uma decoração extra. É que estamos na Semana do Basquete. Pela primeira vez, Santa Cruz do Sul será a casa da Seleção Brasileira de Basquete. A cidade vai receber as duas últimas partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo. O Brasil vai enfrentar Porto Rico e Estados Unidos. E para garantir uma vaga na competição que será disputada em agosto, nas Filipinas, no Japão e na Indonésia, a seleção precisa de apenas uma vitória. E os jogadores já estão por aqui. Os treinos estão sendo realizados no ginásio poliesportivo, o Arnão, desde segunda-feira. A equipe brasileira é uma mescla de jogadores experientes, como Marcelinho Huertas, de 39 anos, Rafael Hetzheimer, de 37, e Iago Matheus, jovem talento brasileiro de apenas 23 anos. E apesar de pouco tempo, a gente está bem preparado, fisicamente e mentalmente, para esse primeiro jogo, e muito mais separado pelo segundo jogo também, porque a gente não quer ganhar e tudo virar uma festa. Lógico que a gente tem que comemorar, porque se a gente ganhar, a gente está classificado para um campeonato gigantesco, mas a gente está pensando nos dois jogos e dar essas duas vitórias para a torcida, porque eu sei que vão fazer uma grande festa. Vice-líder do Grupo F, atrás apenas dos Estados Unidos, o Brasil tem sete vitórias e três derrotas. Bruno Caboclo, que joga ao lado do Iago, na Alemanha, acredita que o apoio do torcedor será fundamental. A gente tem que entrar preparado, a gente está com uma coisa que é jogar em casa, que vai ser muito grande para a gente, e a gente vai aproveitar isso para entrar com tudo e finalizar os dois jogos. Porto Rico, nosso primeiro adversário, treinou logo após os brasileiros. A partida será nesta quinta-feira, às sete e meia da noite. Ainda há ingressos à venda. Já para o confronto contra a seleção dos Estados Unidos, no domingo, às nove horas da noite, todos os ingressos já foram vendidos. Promessa de fortes emoções na semana do basquete em Santa Cruz do Sul. Boa sorte aí. O saltador Almir Júnior, da Sulgipa, está na Europa, se preparando para as principais competições do atletismo da temporada. E na primeira competição do ano, em pista coberta, ele conquistou duas medalhas de ouro. Almir venceu as provas do salto triplo, sua especialidade também em distância do Metin Indoor, de Pombal, na região de Leiria, em Portugal. Vice-campeão mundial indoor em 2018, ele fez a marca de 16 metros e 51 centímetros no triplo e 7 metros e 73 centímetros na distância. O evento serviu para os atletas locais como qualificatório para o Campeonato Europeu Indoor, que se realizará de 2 a 5 de março em Istambul, na Turquia. Almir está na Europa participando da temporada Indoor com o objetivo de melhorar as suas marcas na busca por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Em outubro, acontecem os Jogos Pan-Americanos no Chile, uma das principais competições do ano. O clima não ajudou, mas Sapiranga sediou a primeira prova do Sul Brasileiro de Parapente durante o Carnaval. O município do Vale dos Sinos recebeu cerca de 100 pilotos para a disputa da abertura da temporada. A competição previa quatro dias de provas nos ares da região dos Vales dos Sinos e Paranhana, mas acabou prejudicada pelas condições climáticas com fortes ventos e chuva. Apenas no sábado foi possível competir. Na terça, o último dia da programação, aconteceu a premiação. O gaúcho Luciano Horn foi o vencedor na categoria Open. Ele vai representar o Brasil no Campeonato Mundial de Parapente marcado para maio na França. Nos dias 4 e 5 de março, acontece a abertura do estadual no município de Rolante. Nós ficamos por aqui e nos despedimos com imagens da seleção brasileira de basquete que hoje à noite enfrenta Porto Rico em Santa Cruz do Sul, vale-vaga na Copa do Mundo. Voltamos amanhã, ao meio-dia. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho